Toca aí Pinóquio O modão derramado que é pra nós beber Hoje eu pago a conta aqui nesse bar Quem quiser beber até amanhecer Comigo é só chegar Vou pedir mais uma moda pro cantor E é pra eu beber, é pra eu esquecer Quem só me desprezou Me deixou na fossa Curtindo a solidão Pra espantar o tédio O melhor remédio é secar o garrafão É pro salto na mesa Bebendo cerveja E ouvindo os modão Toca aí Pinóquio O modão pra nós Daqueles bem jodados De soltar a voz Toca aí Pinóquio Que eu quero ter O modão derramado que é pra nós beber Oh, sofrência Me deixou na fossa O tim da solidão Pra espantar o tédio O melhor remédio é secar o garrafão Depressado na fossa Depressado na mesa Bebendo cerveja E ouvindo os modão Toca aí Pinóquio O modão pra nós Daqueles bem jodados De soltar a voz Toca aí Pinóquio Que eu quero ver O modão derramado que é pra nós beber Toca aí Pinóquio Toca aí Pinóquio O modão pra nós Daqueles bem jodados De soltar a voz Toca aí Pinóquio Que eu quero ver O modão derramado que é pra nós beber O modão derramado que é pra nós Que eu quero ver O modão derramado que é pra nós De soltar a voz